E agora o assunto é estética facial e tudo o que envolve o mundo da beleza. Nós já falamos algumas vezes aqui no Vermais sobre um procedimento queridinho dos famosos, a harmonização facial. Amanhã em sábado vai ter um workshop aqui em Chapecó sobre isso, mas antes a doutora Gabriela Golo Balin vai explicar como funciona esse procedimento aqui pra gente e tirar todas as dúvidas nossas e de você que tá em casa já pode ir participando com a gente, 98405 2073. Doutora Gabriela, muito obrigada por ter vindo, fique bem à vontade aqui no nosso Vermais. A gente ouve falar muito, a harmonização facial, o que é esse procedimento? Boa tarde Fabiana, boa tarde a todos os telespectadores que estão nos assistindo. A harmonização facial é um conjunto de procedimentos onde a gente vai fazer uma análise de todo o rosto do paciente e ver pontos estratégicos onde a gente pode melhorar. Existem vários procedimentos pra gente conseguir devolver a harmonia do rosto do paciente. A harmonização é um conjunto de vários procedimentos então. Quais são os principais que é feito, né? A gente ouve falar muito do uso de Botox. Está entre eles? É. O Botox é o mais conhecido, né? Que ele serve pra paralisar a musculatura e evitar a formação daqueles vincos profundos na pele. O doutor sempre gosta de utilizar um exemplo, como se você pegasse uma folha de papel e amassasse. Quando você desamassa aquela folha vai ficar vários vincos, certo? Então o Botox ele serve pra paralisar a musculatura e impedir que a pele fique com a formação desses vincos porque depois pra tratar isso fica um pouquinho mais difícil, né? Ele serve então como prevenção e aí depois vem outros procedimentos pra fazer o tratamento. Nós temos algumas fotos pra quem, né? Vamos começar a visualizar então pra quem está em casa. Vamos começar a mostrar algumas coisas aí. A gente pode rodar. A doutora vai comentando aqui com a gente. É, esse é o Botox, né? Então ali dá pra ver a formação das rugas, os vincos. E a gente vai prevenindo pra que esses vincos não fiquem fixados na pele, vamos dizer assim, né? Vai impedir a formação deles. Tá certo. Vamos pra uma próxima então. Essa também é a mesma coisa, o Botox sendo aplicado ali na área do bravo, né? Pra impedir também a formação do vinco. Deixa eu te perguntar, quando você fala, você falou de prevenção também, né? Sim. Nos dois casos, né? A gente pode falar de prevenção também porque com o tempo, os vincos ali não saem mais, né? Então quanto antes fizer melhor. E é assim que funciona? Isso. Ele não tem uma idade certa pra começar. Ele serve como tratamento e como prevenção, igual já falei antes. Quando já tem a formação dos vincos, aí a gente tem que partir pra outros procedimentos. Como o Skin Booster, pra promover uma hidratação mais profunda na pele, ou até um bioestimulador de colágeno, pra conseguir melhorar essa área. A Simone tá participando aqui com a gente. Simone, beijo, né? Nossa telespectadora Cido aqui. Ela tá perguntando, Fábio, e o código de barras? E aí? Código de barras são aqueles vinquinhos em cima dos lábios, né? Então, a primeira opção pro tratamento seria a aplicação do Botox, né? Vendo bem certinho, analisando cada caso. É difícil dizer também, porque a gente tem que avaliar cada paciente. Mas, quando daí já tem a formação do vinco, daí pode ser utilizado o ácido alurônico, né? O preenchimento nessa região pra suavizar essas marcas. Tá certo. Doutora Gabriela, tem outras perguntas chegando. A gente também tem alguns mitos e verdades pra fazer daqui a pouco. Vou te pedir pra ficar um pouquinho com a gente, pode ser? Tá bom. Fica sentadinha aqui que a gente já conversa mais. O pessoal que tá em casa pode ir participando com a gente, 98405 2073. Faça a sua pergunta, a doutora Gabriela responde daqui a pouquinho.